Olá, muito boa tarde! Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E hoje você vai ver! Dois veículos colidem e deixam motoristas feridos na RS-480 em São Valentim. Incêndio destrói plantação de eucalipto e rede elétrica em Itatiba do Sul. Polícia investiga denúncia de estupro em Sertão. E também um dos primeiros bebês de 2020 a nascer aqui em Erechim é menino. Esses e outros destaques do Bom Dia Notícias a partir de agora que está no ar. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, minha amiga. Seja bem-vinda ao nosso Bom Dia Notícias desta sexta-feira. Falei, ontem parecia segunda-feira, mas ontem era quinta, na verdade, o que hoje leva a ser sexta-feira. Que coisa boa, né? Depois do feriadão. Agora a gente continua de volta no fim de semana aí. E obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia, viu? Esse fim de semana que tem estreia na programação da TV Bom Dia. Eu convido você para ficar ligado com a gente. Bom, mas antes de eu falar dessa estreia, a gente vai falar das notícias de segurança pública. E a gente já começa falando para você aí de um acidente que deixou duas pessoas feridas na IRS 480 em São Valentim. Nesta véspera ainda de ano, no feriado de Ano Novo, né? Olha, eles foram removidos para a UBS lá do município com ferimentos leves. Mas a batida foi forte. Te liga. Duas pessoas ficaram feridas em uma colisão entre dois veículos na noite da última terça-feira na IRS 480 em São Valentim. Segundo os bombeiros voluntários do município, a colisão aconteceu próximo à comunidade de linha Debone, na saída para Erechim. Uma das vítimas ficou presa dentro do veículo. Ela foi socorrida e levada junto com o outro envolvido pelo resgate até a UBS de São Valentim com ferimentos leves. O acidente foi registrado pelo comando rodoviário da Brigada Militar. Em Itatiba do Sul, uma plantação de eucaliptos acabou sendo destruída por um incêndio, que também atingiu a rede elétrica lá do local. A principal suspeita é que fogos e artifícios tenham provocado este incêndio. Um incêndio destruiu a rede elétrica e parte de uma plantação de eucaliptos no interior de Itatiba do Sul na madrugada desta quarta-feira. A principal suspeita é que as chamas teriam começado devido à explosão de fogos e artifício em uma área próxima. O fogo foi contido por moradores da região. Olha, a gente vai para o site do Bom Dia porque uma residência foi arrombada durante a noite de Réveillon aqui em Erechim. Olha, que fato mais triste esse que aconteceu aqui na cidade neste fim de ano, início de 2020 e final de 2019. Olha, uma residência foi alvo de bandidos durante as comemorações da virada do ano aqui em Erechim. O fato foi registrado no bairro Copas Verdes e está sendo investigado pela polícia. De acordo com o registro, não havia ninguém em casa e após conseguirem entrar na moradia que fica na rua Leodoro Dias da Silva, os criminosos fugiram, levando uma TV Smart de 32 polegadas, um videogame, uma caixa de som, um par de tênis, jaquetas, dois aparelhos de telefone celular, um secador de cabelo e uma garrafa de uísque. Após o arrombamento ser publicado nas redes sociais, uma pessoa moradora do mesmo bairro relatou que durante o Natal o mesmo teria acontecido em sua casa. Em outro relato, uma mulher contou que no mês de novembro, a casa de sua irmã também teria sido alvo de ladrões aqui na cidade. Do local, eles teriam levado uma TV de 55 polegadas, outra TV de 32 polegadas, um forno micro-ondas, um aparelho de som, um aparelho de solda, ferramentas, dois botijões de gás e certa quantia em dinheiro, além de outros produtos. Olha, coitada dessas famílias, viu? Logo começando o ano, começando 2020, já com uma situação dessa, enfrentando a bandidagem, enfrentando a criminalidade, né? E a gente sabe as dificuldades que a polícia tem para fazer o controle de toda essa cidade grande, às vezes com poucas viaturas, mas olha que situação mais complicada essa. Como eu falei ontem, viu? Esse pessoal dos furtos, dos roubos, do mão leve, estão se especializando, se formando lá no cadeião e está acontecendo cada vez fatos mais tristes como esse daí. Nós vamos seguindo, tem mais informação no site do Bom Dia. A gente vai voltar a falar daquele fato que a Polícia Civil está investigando um caso de estupro lá em Sertão, viu? Olha, o registro foi feito aí neste feriado. Olha, e a gente mostrou o caso aqui na TV Bom Dia no dia de ontem. O Alan Dias foi pesquisar mais esse fato e descobriu que a Polícia Civil segue investigando essa denúncia de estupro cometido contra uma adolescente de 16 anos. O caso aconteceu na noite da quarta-feira, lá em Sertão, dia 1º. De acordo com informações divulgadas, por volta das 10h30 da noite, a Brigada Militar foi até o Hospital São José. Ou, conforme o relato da mãe da vítima, sua filha, após usar o computador, saiu de casa sem avisar. Ao retornar, foi questionada sobre onde estava e acabou contando que teria sido estuprada por um cliente do estabelecimento que é de propriedade de sua mãe. Após receber o atendimento médico, a menor foi levada para o registro da Delegacia de Polícia de Pronto de Atendimento do Ad Passo Fundo e também levada para atendimento complementar no Hospital São Vicente. O acusado desse fato ainda não foi localizado. A polícia segue investigando esse caso e fazendo buscas aqui na região do Alto Uruguai. Nós vamos seguir trazendo informação para você. Agora tem aquele recado delicioso, viu? Lá do Supermercado Querência. Você já sabe, todos os dias aqui na TV Bom Dia e também no Jornal Impresso do Bom Dia, você confere as ofertas e informações do Supermercado Querência. Confira as ofertas válidas para esta sexta-feira, dia 13. Colônia e paleta 7, é isso? Lembrando, se beber não dirija, açúcar cristal, pacote com 5 quilos, apenas 8,95. E panetone de luca de chocolate, 4,99. Pão francês, 4,95 quilos. E na melhor hora, após as seis da tarde, você confere bife, bovino e colchão mole, apenas 24,95 quilos. Supermercado Querência, aqui em Erechim, em três endereços. Na Rua João Pessoa, no centro aqui de Erechim, pertinho do Colégio Érico Veríssimo. No bairro Aldo Arioli, quase na frente do Colégio Irmã Consolata e no bairro Jabuticabal. Na entrada de quem vem pela BR-480, quem vai a Barão de Cotegipe, você encontra também o Supermercado Querência. Três endereços aqui em Erechim, ofertas todo dia, todas as horas para você. Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias e agora nós vamos falar daquelas matérias fofas do início do ano, aquelas coisas fofinhas, cuti-guti. O Bretembaque foi lá ontem conhecer os primeiros bebês de 2020 aqui em Erechim, né? E eles são meninos, viu? Um deles, aí a gente conversou com a família e traz a reportagem a partir de agora. 2019 foi um ano de muitas reviravoltas e quem passou os nove meses em gestação sentiu alguns sinais diferentes. Fazia onda e, né? Deus, era maravilhoso também, era lindo de ver. João Miguel de Araújo de Oliveira foi um dos primeiros bebês de Erechim que vieram ao mundo em 2020. Motivo de orgulho para o casal Darlan e Emanuele, que estão juntos desde abril de 2018 e são pais de primeira viagem. Acabemos se conhecendo e decidimos ficar junto e formar uma família. Graças a Deus, está aí que Deus deu, né? Bem no ano novo, tudo. É incrível, porque o meu sonho era ser mãe, né? Daí, graças a Deus, Deus conseguiu realizar, como o meu sonho era sempre ser mãe. O pequeno João Miguel nasceu aqui no Hospital Santa Terezinha Erechim por volta das 5 horas da tarde. E quem atendeu e pegou primeiro no colo a criança foi a doutora Beatriz. Qual a sensação de pegar o primeiro bebê de 2020 no colo, doutora? Acho que todo nascimento é uma sensação diferente, né? A gente fica feliz com isso e, claro, com uma mudança de década, mais ainda, né? João nasceu pesando 4,9 quilos e 50,5 centímetros e foi recebido por uma equipe de 5 médicos e mais 4 profissionais da enfermagem. A gente veio com o meu pai, que eles moram lá em Santa Catarina, eles vieram passar pra cá, né? Virada, que nem diz. Daí era 20 pra meia-noida e a gente veio. Daí eu comecei com contração, com dor e tudo. Daí a médica disse que era pra esperar um pouco, que não estava na hora de nascer. Pra esperar até no outro dia. Daí foi, que foi, que daí acho que ele esperou até no outro dia pra nascer. Foi uma cesárea, né? Então, tinha uma certa preocupação, porque a mãe teve uma convulsão ali, durante o trabalho de parto. Então, houve uma preocupação pra que o neném nascesse bem e nasceu bem e deu tudo certo. A gravidez já estava planejada e era um sonho para o casal, que agora pode receber o carinho daquele que surgiu para trazer amor e ainda mais alegria. Eu desejo tudo o que eu não consegui ter quando era na minha infância, né? Quando eu era mais pequeno, assim, que eu não tive, eu pretendo dar pra ele, né? Não digo que eu vou dar de tudo, vou dar carro, vou dar casa. O que eu puder ajudar, eu vou querer ajudar, né? Na melhor forma, que nem dizem. Que nunca desista do teu sonho, né? Se tem sonho, se quer, né? Então, lutar, lutar, confiar em Deus e não desistir. É o que eu fiz. Muito bom, muito legal. Olha, saúde pro CBB aí, pra toda a família, né? Que vem aí 2020, é bacana ver essas matérias de início de ano aí, e traz a esperança de um renascimento de um novo ano, uma nova criança. Tenho certeza que vai trazer muitas coisas boas pra esta família em 2020 e pra todas as outras aí que, né, ganharam aí um novo membro da família. Parabéns a eles. Olha, vamos seguindo e vamos falar de um velho assunto aí que tá preocupando, né? O ano novo, mas o assunto é velho. O governador Eduardo Leite liberou uma reportagem pela TV Piratine, mostrando o desenvolvimento do Rio Grande do Sul em 2018, né? Ele não falou da greve dos professores, mas trouxe outros dados importantes e a gente vai repercutir a matéria a partir de agora. Olá, pessoal. A gente tá encerrando o primeiro ano do nosso mandato. E no meio desse período de festas e de balanço de 2019, eu quero apresentar algumas das realizações que nós fizemos até agora. O primeiro ano de um governo é uma época de semeadura. E podem ter certeza que nós estamos semeando o Rio Grande do Sul muito melhor pro futuro. Acompanhem alguns dos nossos resultados de 2019. Chegou a hora do Rio Grande do Sul superar a sua maior crise financeira. Em 2019, o governo do estado colocou em prática medidas para fazer com que as dificuldades do setor público deixassem de atrapalhar a sociedade. Com trabalho e coragem, foi iniciado um amplo ajuste fiscal. O apoio de uma base aliada na Assembleia abriu o caminho para a privatização de estatais. Um programa de concessões e parcerias aproximou o estado da iniciativa privada. A PPP da Corsã permitirá investimentos de 2,2 bilhões de reais em saneamento na região metropolitana. Em 2019, o primeiro projeto da reforma RS foi aprovado, adaptando as regras previdenciárias do estado à nova legislação federal. O conjunto de propostas vai gerar uma economia de 20 bilhões de reais em 10 anos. Na segurança pública, houve redução dos índices de criminalidade para os menores índices dos últimos 10 anos. Nos 18 municípios mais violentos do estado, ocorreu uma diminuição de 33% nos crimes mais violentos. Para reforçar o combate ao crime, foi anunciado um calendário para a contratação de 4.459 novos servidores nos próximos 3 anos. Com o reforço no efetivo, foi possível ampliar o policiamento. Caxias do Sul e Pelotas, por exemplo, ganharam dois novos batalhões de choque. O ingresso de 2 mil novos policiais permitiu que toda a cidade gaúcha tenha pelo menos 5 policiais. As estradas também ficaram mais seguras, pois os batalhões rodoviários passaram a funcionar 24 horas. 575 novas viaturas trouxeram mais agilidade às operações de policiamento. Na saúde, o governo também manteve a regularidade nos repasses. E foi além. Quitou dívidas com municípios e hospitais que vinham desde 2014. Na educação, além de propor um novo plano de carreira que valoriza o professor, o governo melhorou a gestão e direcionou o foco para os alunos. Apesar da crise financeira, o governo aplicou 301 milhões de reais em construção e manutenção de estradas. A ERS-118, na região metropolitana, deu passos importantes rumo à conclusão prevista para 2020. Na agricultura, o governo organizou uma Expo Inter que quebrou recordes, com crescimento de 17% em volume de negócios. O impacto foi de 2 bilhões e 700 milhões de reais. O ajuste fiscal foi uma ferramenta para uma agenda de desenvolvimento. O número de projetos de investimentos que acessaram o Fundo Open em 2019 atingiu o maior patamar dos últimos cinco anos. Quase um bilhão de reais, gerando mais de 5.100 empregos em 90 municípios. O governo do estado trabalhou em todas as frentes com ações para tornar o ambiente mais receptivo a investimentos. O novo Código Estadual do Meio Ambiente foi aprovado com um texto que harmoniza a proteção ambiental com o desenvolvimento sustentável. O Descomplica ERS diminui o peso da burocracia estatal e estimula a liberdade econômica para o empreendedorismo. O foco das mudanças esteve na melhoria dos serviços à população, com programas como o ERS Digital. O Rio Grande do Sul avança para se tornar um estado menos burocrático, mais desenvolvido, mais competitivo e com melhores serviços para a população. Em 2019, a gente conquistou muitas realizações. Mas a gente quer mais. Nós estamos no caminho certo e não vamos nos desviar do nosso objetivo de mudar o Rio Grande. Que 2020 seja ainda melhor e que nós possamos todos, ao final do ano, comemorar novas façanhas e projetar um futuro cada vez melhor para todos os gaúchos e gaúchas. Um grande abraço a cada um de vocês e um feliz 2020. Muito bem, seguimos com o nosso Bom Dia Notícias, trazendo informação para você que está nos acompanhando e o recado importante a partir de agora da Solar Imóveis. Olha, compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro, aqui direitinho pertinho da Caixa Econômica da Sete, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Aqui no site da Solar, você vê as fotos dos imóveis, as condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Visite agora mesmo a Solar Imóveis e tire todas as suas dúvidas. Você que quer desejar em 2020 uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou o local ideal para colocar a sua indústria, não perca tempo. Vá agora mesmo na Solar Imóveis, que fica no centro aqui de Erechim. Tá bom? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Rápido intervalo, daqui a pouco eu estou de volta, não saia daí. Venha conhecer uma nova loja de persianas e cortinas em Erechim, Espaço Neo. Persianas de alta qualidade, excelentes acabamentos, com ótimos preços e condições de pagamento. Venha fazer uma visita ou agende já um orçamento que iremos até você. Espaço Neo. Mais que um hospital, o Santa Mônica é um complexo de saúde. É referência em saúde na região, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Com uma estrutura moderna, tecnologia equiparada aos melhores centros do país e com profissionais qualificados. O serviço de hotelaria é um dos grandes diferenciais do Santa Mônica Hospital. E o centro cirúrgico moderno, com conceito inovador. Santa Mônica Hospital. A busca da excelência no atendimento a você. Na rua Itália, em Erechim. Fone 3522 0500. Em cinco décadas, muita coisa mudou. Percorremos uma longa jornada, sempre buscando o melhor para o nosso associado. Distribuímos e geramos mais que energia. Fornecemos conquistas. Entregamos mais que internet. Aproximamos gerações. Em 2019, completamos 50 anos de fundação, com a certeza de que só temos a agradecer. Pelas conquistas, pelas lutas, pelo nosso futuro. Creeral. 50 anos de energia para melhorar a vida. Vem pra Morango ficar ainda mais linda. Nosso atendimento é personalizado e dedicado a bem atender nossas clientes. Estamos na Avenida 15 de Novembro, 158. Siga a gente nas redes sociais, arroba Morango Underline Oficial. E fique por dentro das novidades. Vem ser linda na Morango! A diferença no ar Igualdade, diversidade, nossa voz, nossa cultura A diferença no ar Igualdade, diversidade, nossa voz, nossa cultura A diferença no ar Igualdade, diversidade, nossa voz, nossa cultura A diferença no ar A diferença no ar A diferença no ar Igualdade, nossa voz, nossa cultura A diferença no ar Igualdade, nossa voz, nossa cultura A 10 Eletricidade inaugurou uma nova loja em Erechim. Um amplo espaço onde você vai encontrar artigos de ferragens, ferramentas, utilidades, iluminação, materiais hidráulicos e elétricos. Além de tudo o que você precisa nos sistemas de energia solar Venha conhecer a nova loja da 10 Eletricidade O Itália 1119 O que conecta você? A natureza? As amizades? As descobertas? Os sonhos? Um novo destino? A vida é feita de conexões que fazemos E das conexões que vivemos Então, por que não se conectar mais com você mesmo? Ou se conectar com a necessidade do outro? E quem sabe até se conectar com um mundo melhor Um mundo onde só existe boas conexões Em 2020 Conecte-se a tudo o que lhe faz bem Conecte-se às diferenças Conecte-se a um novo Ou a um novo jeito de viver Conecte-se com seu espírito de liberdade Conecte-se com agora E se preferir com amanhã também Conecte-se com o que você quer ser E deixe que mais pessoas se conectem a você Em 2020 Eu tenho um convite para você Vamos nos conectar Em 2020 Vem aí mais uma grande novidade Na programação da TV Bom Dia Dia 4 de janeiro Às 8 da noite O som da viola sertaneja Vai soar na TV da região do Alto Uruguai Vem aí o programa 100% Caipira Sucesso na TV Brasileira Com atrações musicais do ramo sertanejo Dia 4 de janeiro A partir das 8 da noite Na TV Bom Dia Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital No seu celular de forma mensal É muito fácil Acesse a loja do seu celular Na barra de pesquisa Digite Jornal Bom Dia Clique na imagem do jornal Clique em instalar e aguarde Após instalado Clique em abrir Ao abrir essa imagem irá aparecer Clique em login Digite seu usuário e senha Ou faça seu cadastro Após o login e sua senha aparecerá assim Clique em mais detalhes E faça o download do Bom Dia digital no seu celular Cartão Saúde Santa Mônica Cartão Saúde Santa Mônica Um novo jeito de cuidar de você Agora você terá acesso ao que há de melhor Em tecnologia e atendimento em saúde Tudo com preços acessíveis Descontos de até 50% Em consultas Valores diferenciados em internação hospitalar Exames especializados e muito mais Pense no seu bem estar Solicite informações Cartão Saúde Santa Mônica Benefícios para toda a família Santa Mônica Mais que um hospital Um complexo de saúde Nesse minuto Ele está pensando no primeiro carro Ela pensa em trocar Eles pensam em reformar a casa E muitos estão pensando em como sair do vermelho Tem os que planejam investir no negócio E também nas próximas férias Seja qual for o seu plano A Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo Crédito Cressol Estamos de volta com o Bom Dia Notícias Obrigado pelo carinho da sua audiência Vamos agora aos destaques Da edição Impressa e Digital com o Natan Bretenbach Boa tarde Natan Boa tarde Leandro Boa tarde a todos Qual o destaque de hoje? Então a gente está aqui na capa A empresa não apresenta documentos Para assumir então o pronto-socorro Do Hospital Santa Terezinha E agora fica essa dúvida Será que vai ter médico? Não vai ter médico? O que vai acontecer? Olha o destaque na página do Bom Dia Vamos olhar a coluna pente fino Do Rodrigo Vinad Que é exatamente sobre esse assunto Né Bretenbach Isso E ele traz aí no destaque Então que essa empresa Lá de Curitiba Foi contatada pelo serviço Mas acabou não apresentando os funcionários Então ela não vai assumir Foi desclassificada O final de trás do destaque também Para esses 126 cargos De comissão da prefeitura Muito bem Na página 3 Qual é o outro destaque? Então o caos que Uma notícia que causou bastante polêmica No site do Bom Dia principalmente Em vista então Em visita a Praça da Altrofilha A vereadora Sandra Piccoli Então questionou o atraso e a paralisação da obra Muito bem Já na página 4 Opinião do Leitor E na 5 Uma reportagem Teve sua participação hein? Isso Então os 3 meninos Que nascem no primeiro dia de 2020 Um deles você foi conhecer lá né Bretenbach A história Eu conheci ontem eu e o Marcos Muito bem Olha Na 7 Na 6 é a Opinião dos Leitores Na 7 tem mais geral Isso então Cooperativismo Secredo Unistados Então que isenta a tarifa de cheque especial E zera a cesta de relacionamento Já na página 8 Ainda tem a coluna Na 8 e na 9 Os destaques da coluna Olhos de Águia Qual a principal informação? Isso Então o Salas traz aqui Que o INSS de Erechim Não corre risco de fechar Segundo o gerente local Muito bem E esse destaque da coluna principal dele Chama bastante atenção hein? 2,24 milhões de reais É o que a prefeitura de Erechim Vai receber do royalties de petróleo viu? E nós nem mais não temos aqui Que beleza hein? 2,24 milhões Sei lá como é que eles fazem essa conta viu? Mas espero que seja um dinheiro bem aplicado Na nossa cidade aí pela prefeitura E uma coisa bastante interessante De divulgação aí no Instituto Federal né? Que colocou 10 placas em toda a cidade Então para As placas vão estar nas ruas principais aí da cidade Para divulgar então o Instituto É verdade Aliás uma coisa que na minha opinião né? Claro eles tem coisas diferentes O Instituto Federal é uma parte mais técnica Mas também tem cursos de graduação E a Universidade Federal tem curso de graduação Na verdade podia ser tudo meio junto isso daí né? Porque assim ó Ia economizar dinheiro Ia economizar espaço Mas é importante que tenha aqui em Erechim E a gente fica bem feliz porque tem Olha página 10 Destaques da educação Isso Então a diplomada em enfermagem Conclui em mestrado aí Estudante da U Parabéns a minha amiga Márcia Lá do Santa Mônica Parabéns aí por ter concluído Esse momento do destaques Olha e hoje é dia do caderno dos pets Que destaque é o da 11? Isso então falar da asma em cachorro Saiba como fazer o diagnóstico E tratar a doença Muito bem Já na 12 as lavouras rural Isso então tensão no campo A Isabel traz o destaque Para a maioria das lavouras Que carece de mais chuva E na 13 um destaque de economia Isso então o serviço não perturbe Dos bancos já está funcionando Muito bem Na página 14 mais destaques de Machadinho Isso então a programação para ninguém Colocar defeito aí As festividades de fim de ano do município Já nós temos aí 16 os classificados do Bom Dia E os destaques da região Isso então Aratiba Movimentar a economia e incentivar a produção E também no município de Jacutinga Campanha engajada no desenvolvimento social e econômico Na página 20 E na segurança pública Isso na página 20 Então residência que é arrombada Durante o Réveillon aqui em Erechim E também aí um tráfico Adolescentes detidos com crack e cocaína em carro Olha variedades O esporte daqui a pouquinho Tem mais no site do Bom Dia né Isso Basta acessar www.jornalbondia.com.br Ou também pela página da TV www.tvbondia.com Obrigado Bretinha Até segunda-feira Agora bom fim de semana Até segunda Bom fim de semana a todos Chegando o comentário do Igor Miller A gente te liga porque a opinião você também vem aqui Eu vou continuar falando um pouquinho dessa questão dos desafios que temos pela frente nesse ano Que são muitos É um ano de eleição De eleições municipais E Apesar das dificuldades que a gente vem enfrentando Na questão principalmente dos repasses de recursos do Estado e da União Que atrasam os recursos públicos para os municípios e aqui na região do Toruguai não é diferente Os municípios ainda Vêm fazendo uma boa gestão pública e tentando entregar um serviço bom para a população Mas por que eu venho enfatizando essa questão? Porque realmente a gente vive uma situação complicada de desemprego De falta de dinheiro Em que o poder aquisitivo das famílias está comprometido E a gente vê uma economia realmente estagnada E isso acaba necessariamente refletindo na geração de emprego, renda, enfim Novos postos de trabalho E interferindo no desenvolvimento dos municípios Então mesmo ante essa situação toda A gente vê os municípios aqui da região fazendo investimentos Buscando recursos Mesmo que ainda em Brasília Através de emenda parlamentar Para tentar fazer um asfalto no seu município Ou programas municipais Que consigam transferir recursos do próprio município Para fomentar a agricultura Tendo reflexo na economia local Vinculando uma coisa a outra Ou seja, são políticas municipais de incentivo Que fazem o produtor Que beneficiam, recompensam o produtor agrícola E esse recurso volta para a comunidade E aí estabelece novamente um ciclo econômico Em âmbito municipal Então Existem Mesmo com essas dificuldades Todas que estão postas Os municípios Estão se virando de alguma maneira E tentando Driblar Essas limitações Criando programas E incentivando De alguma maneira A sua economia local E tivemos Bons exemplos ao longo de 2019 Aqui na região Citei alguns agora E programas que vão continuar com certeza E conseguem Num cenário de escassez de recurso Utilizar o pouco que tem E fazer A economia pelo menos municipal Atender Os munícipes Enfim Consegue levar Fazer com que Em âmbito local Se tenha uma movimentação de comércio Enfim Atraindo novas empresas Quer dizer Criando aí A possibilidade de atrair novas empresas E ter o consumo Que vai movimentar E todo O comércio Enfim Toda a cadeia Econômica local Então São exemplos Positivos Que se colocam E que estão acontecendo De fato Aqui no Alto Uruguai E que serviriam Tranquilamente de exemplo Para outros municípios Inclusive para o Estado E também para a União E o principal disso Que a gente Ressalta bastante É a maneira De entender De como fazer Essa gestão pública Acho que essa É a mensagem Fundamental De todas essas ações Que vêm acontecendo Por quê? Porque elas Priorizam E tentam Tentam não Acho que o objetivo Principal delas É justamente Tentar criar Alternativas E focar Nas necessidades Do município Do cidadão E isso Faz toda a diferença E acredito que Essa postura Tem que ser Também Admitida E Seguida Principalmente Pelo Governo Estadual E o Governo Federal Quando de fato Isso acontecer E acho que Vamos aguardar Para ver Como será Esse ano Nesse sentido Em relação Às esferas A União E o Estado Eu acho que quando Esse eu acho Que é o principal capital Que a política local Vem desenvolvendo Uma mudança radical De mentalidade Uma mudança Significativa Na maneira De entender E como fazer A gestão pública E isso Vem trazendo Efetivos Resultados Para a região Quer dizer Acho que A principal mensagem De tudo isso Nesse 2019 E que Continuará Com certeza Em 2020 É essa mudança Efetiva De como Fazer política E os municípios Da região Já estão dando Eu diria Um banho de bola Um bom exemplo Do que O Estado E a União Tem que fazer Temos belíssimos exemplos Aqui na região É isso aí Muito bem gente Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias Obrigado pelo carinho Da sua audiência Vamos falar de esporte Agora Olha, fim de semana Tem amistoso do Ipiranga E tem outros destaques Também Olha, Ipiranga Internacional Sofre mudança De horário No Campeonato Gaúcho Veja que horário Que vai ficar Esse Clássico Grenal Também na Arena Lucas Silva É o presente De Ano Novo Para a Torcida Gremistas E no Beira Rio O D'Alessandro Decidiu ficar Para 2020 Você gosta D'Alessandro, Fernando? O Fernando gosta Muito D'Alessandro Tem mais destaques No Futsal Atlântico Anuncia novo preparador De goleiros Vem lá do América O Gustavo Vicente De 35 anos No Pré Olímpico Seleção começa os treinos Nessa sexta-feira Olha Lembrando que Ipiranga Joga aí O seu amistoso Neste Vai fazer um amistoso especial Neste sábado É isso? Todos os detalhes Estão lá no site Do Bom Dia Vai fazer um amistoso Contra uma equipe Aqui em Erechim Os ingressos são R$10 Nesse sábado E você vê os detalhes Deste amistoso Contra Ipiranga Se eu não me engano É Ipiranga Esportivo Domingo Sábado ou Domingo Mas os detalhes Vão estar lá no site JornalBondia.com.br Vai lá acessa E vê os detalhes Desse amistoso Com a Caliandra Alves Dias Na segunda-feira A gente vai repercutir Para você trazer aí Os detalhes Desse segundo Ou terceiro grande jogo Do Canarinho Nessa temporada Tá bom? Tá chegando a previsão do tempo Veja como fica o clima No dia de hoje A circulação de ventos marítimos Vai aumentar a umidade E estimular a formação De nuvens de chuva Sobre a região sul do país Nesta sexta-feira No leste da região Incluindo as capitais Porto Alegre Florianópolis E Curitiba A previsão é de chuva A qualquer hora do dia Predomínio de céu nublado E poucas aberturas de sol No centro-oeste gaúcho E oeste de Santa Catarina O sol vai brilhar forte E não tem previsão de chuva Nas demais áreas da região O sol vai aparecer forte Durante a manhã E vão ocorrer pancadas de chuva A partir da tarde Tem risco de chuva com moderada A forte intensidade localizada Acompanhada de raios E rajadas de vento No norte do Paraná Sul de Santa Catarina E região serrana gaúcha E catarinense A mínima em Porto Alegre Nesta sexta-feira É de 20 graus Máxima de 28 graus Mínima de 16 E máxima de 23 graus Em Curitiba Beleza, meu amigo Beleza, minha amiga Obrigada pelo carinho Da sua audiência Você pode rever esses e outros programas Da TV Bom Dia No site www.tvbondia.com Um grande beijo no seu coração Eu lhe encontro na segunda-feira Nesse mesmo horário Ah, gente Lembrando uma coisa pra vocês No sábado tem estreia Na nossa programação, viu? A gente passa a retransmitir O programa 100% Caipira Que é um programa de música sertaneja A partir das 8 da noite Aqui na TV Bom Dia, tá? Neste sábado Dia 4 Às 8 da noite Vai estrear aqui Não perde Valeu, galera Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau